A CineVídeo apresenta o Monstro Invisível. Estrelando Richard West, Aline Sals e Lynn Bradford, versão brasileira TV CineVídeo. O Monstro Invisível ordena que seus homens usem fogo para evitar que Lane Carroll, escapem da caverna. A CineVídeo apresenta o Centro Invisível. A CineVídeo apresenta o Centro Invisível. Vamos. Estamos no outro lado das montanhas. Vamos descer por aquela garganta até a estrada. Quando acharmos um telefone, chamaremos a polícia e voltaremos à mina. Não conseguimos. Há um buraco no teto. Eles devem ter escapado por aí. Vamos dar o fora daqui. Bem depressa. E os nossos suprimentos de equipamentos? O que vamos fazer? Vamos levá-los pelo fundo do túnel. Mandarei um caminhão para nos buscar. Vamos à obra. Parece que nós chegamos tarde. Eles levaram uma parte do equipamento. Havia um transmissor de rádio neste lugar. E um gerador portátil com um mecanismo de luz bem aqui. Acabei de carregar, rapazes. Cobre esses furos falsos. Como passaram com o material com a estrada bloqueada? Devem ter tirado daqui de outra maneira. Talvez pelo próprio túnel por onde saímos. Talvez por aquele outro. Dê uma olhada naquele que nós vamos ver este aqui. Acabei. Espere um pouco. E outra pessoa saindo da mina? Não. Está levando um bocado de carga. É claro. Eu sou pago por tonelada que leva. Deve ter muito pouco. As molas não estão muito arreadas. Sabe, é que essas molas aguentam muito peso. Não é? Conseguiram fugir? Sim. Você está ferido? Não, mas a pólvora quase nos chegou. Pelo menos eu peguei o número do caminhão. Ótimo. Mandaremos a polícia ir atrás deles. É somente isso, Regis. Pode levar o caminhão de volta para a garagem. Esse caminhão já deve estar um bocado manjado agora. Contrate alguém que não conheça a gente para levá-lo para você. Certo. Hunter, você conseguiu saber se a operação bancária está sendo feita como foi prevista? Consegui. O dinheiro está sendo transferido esta noite pelos prazos da aposta. Bom, isso não nos deixa com muito tempo. Mas será o bastante. Eu não entendo como é que vocês vão agir. O dinheiro será retirado do trem por guardas armados. Depois será mandado diretamente em carros fortes para o cofre do banco. Então tiraremos o dinheiro do trem antes dele chegar. Mas como vão fazer o trem parar? Nós usaremos o carro motorizado que está na garagem. Reboque-o até Keny Janshon. Encha-o de explosivos. E faça-o ir de encontro ao Expresso. Uhum. Muito obrigado. Vou já para aí. A polícia pegou o caminhão. Mas o homem que o dirigia disse que foi contratado para levá-lo da cidade à garagem da Avenida Eastern 1206. Diz que nem sabe quem é o Dor. Como é que ficamos? Eu vou à sede da polícia central falar com o prisioneiro. Se não conseguir arrancar nada dele, eu... Eu mesmo posso tentar levar aquele caminhão para a garagem. Lane. Por favor, tenha cuidado desta vez. Claro. Telefone se acontecer alguma coisa. É o cara com o caminhão. Ele demorou o cabo a chegar. Sabia que encontrava você aqui. Descubriu. 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 Amarra as mãos dele. Desta vez a gente fica livre dele. É. O que nós temos que fazer é dar uma pancada na cabeça dele e atirá-lo na estrada quando formos embora. Eu tenho uma coisa melhor que isso. É? Vamos levá-lo conosco a Kenner Janssen e ele irá naquele carro cheio de explosivos. Até que não é má ideia. Tem notícias de Len? Não, vou dar um pulo até a garagem agora para tentar saber o que aconteceu. Por que não chama a polícia? Não quero fazer isso sem ter certeza de que é preciso. Pode atrapalhar os planos dele. Bom, talvez tenha razão, mas tenha cuidado. Está procurando alguém, senhorita? Sou investigadora de uma companhia de seguros. Sabe alguma coisa sobre quem ocupa este prédio? Eu não, eu sou vigia noturno daqui desta rua. Eu nunca vi pessoa neste prédio. O senhor acha que teria importância se eu entrasse e desse uma olhada de alguns minutos? É um caso muito importante. Oh, eu acho que não tem importância. Eu acho que não tem importância. Descobriu alguma coisa? Não tenho certeza, mas acho que descobriu, obrigada. De nada, senhorita. De nada, senhorita. A CIDADE NO BRASIL O Sr. Carlos está em perigo. O Sr. pode me ajudar? Claro, Sr. Daisha. É sempre um prazer ajudar o Sr. Carlos. Você tem um encontro marcado com o trem. Felicidades. 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 Vamos andar pelos trilhos. Tô proteção. Aquele carro não vai parar mais. Vai bater no Expresso de frente. Vou tentar detê-lo no carro da moça. Mas deve ter aquele carro no cruzamento. O 3 está chegando. Eu faço isso. Você não pode dirigir. Está bem. Eu faço isso. Eu faço isso. Não percam o oitavo episódio. Janela para o perigo.